Salve, salve, massa atleticana! Daqui a pouquinho tem galo, hein? O Atlético inicia aí, tá? Sua jornada pra ganhar mais um campeonato brasileiro. Hoje tem Atlético e Internacional, jogão, transmissão exclusiva da Globo Minas, tá? E do Premier. Você que acompanha essa partida ao vivo e com imagem, é muito simples, tá? Vou deixar no comentário fixado o nosso Instagram do Expresso Galo. Lá no Expresso Galo você acompanha essa partida ao vivo e com imagem. Então você que não tem o Premier, você que não é aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, pode ficar tranquilo, você que não é de Minas, que você vai acompanhar ao vivo com imagem. O link está no primeiro comentário, Expresso Galo. Então digita aí no nosso Instagram, Expresso Galo, lá tem a transmissão exclusiva pra você, tá? Você vai acompanhando aí, o Atlético já está entrando em campo, o Internacional também fazendo aquele aquecimento, a gente pode acompanhar aí, ó. Vamos ter um bom público no Mineirão, cerca de 30 mil torcedores pra acompanhar a estreia do Galão. E eu já trago pra você a escalação do Galo pra poder pegar o Internacional daqui a pouquinho. Jogão válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, Palmeiras tropeçou, Flamengo tropeçou, Rio Galo, hein? Será que vai dar Galo? Antes de eu trazer rapidamente pra você aqui, tá? Provável escalação do Galo. Primeiramente eu quero deixar pra você aqui o nosso telefone do canal, o WhatsApp do canal. Você que tem uma empresa e quer anunciar, muitas pessoas vão mandando mensagem, Ué, que não estou conseguindo contato pelo e-mail. Chama nesse WhatsApp aí, ó. 319-8849-2629, tá? Nesse WhatsApp você consegue contato direto pra gente. E você que joga cartola, quero convidar você a seguir o meu Instagram, Cartola Artilheiro, meu canal no YouTube, Cartola Artilheiro. E vem brincar com a gente no Bolada 5. Essa primeira rodada do Bolada 5 já deu uma premiação sensacional. Quer participar da segunda rodada? O link do Bolada 5 tá na descrição, você vai clicar. Apenas R$5,00, tá? Você entra e fatura uma bolada na liga lá se o seu time for melhor da rodada, beleza? Bora trazer aí o provável time do Galo que vai pegar o Internacional daqui a pouquinho. Jogo 4 horas, transmissão exclusiva do Expresso Galo. O Galo vai a campo hoje diferente, hein? Com Everson, Guga, Nathan Silva, Júnior Alonso, Guilherme Arana. O meu campo formado com Alan, Otávio e Ademir. Será que o Ademir vai jogar no meio de campo, hein? É, não sei, hein? E completando, Keno, Sacha e Hulk. Esse é o time do Galo que vai a campo. Mariano, banco de reserva. Podemos analisar o Nátio também, sendo poupado para dar aquela descansada pelo que a gente pode acompanhar. E o próprio, tá? Eduardo Vargas volta hoje, mas por enquanto no banco de reserva. O que eu achei aqui meio esquisito, que o Sacha, né? Sacha ganhou o Vargas aqui, tá? Como titular contra o Internacional. Então a gente pode acompanhar com o El Turco, né? Fazendo muitas mudanças aí. E a viagem realmente foi muito desgastante. Beleza? Tamo junto. Assim que acabar o jogo, tem o nosso tradicional pós-jogo. Aqui no Galo TV News e também lá no Expresso Gago. Jogo ao vivo para você, lá no Expresso Gago. O link do Instagram está na descrição. Fui. Galo, galo. Uma vez até morrer. Galo, galo.